Bom dia, boa tarde, boa noite aí, para quem estiver assistindo meus vídeos, estiver gostando, deixando os comentários, sempre a gente está conversando com as pessoas, trocando informações, agradecer a todos que estão se inscrevendo, estão gostando dos meus vídeos, se inscrevendo no canal, fortalecer cada vez mais meu canal, também mostrar sempre novidades na área rural, quero mostrar as áreas de outros produtores aqui, amigo meu que produz, a gente está sempre em assistência, troca informações e eu começo a mostrar, hoje eu estou mostrando um problema que está acontecendo aqui na região da gente, aqui de Juazeiro da Bahia, a lagarta, esse tipo de lagarta aqui, essa variedade, eu não tive tempo de pesquisar ainda para ver que variedade é essa, de lagarta, está atacando a folha da favelheira, da quixabeira, e está dizimando a folha todinha, estava toda bem verdinha, e esse tipo de lagarta aqui, elas são grandes, ela é quase o tamanho do meu dedo, ela é o tamanho do meu dedo, aqui outra, o sol está meio atrapalhando aqui, a favelheira mesmo está ficando sem folha já, isso aqui o amêndoa que a favela dá essa é uma que tem aqui dentro do meu cercado que ela não tem espinho o bago dela aqui essa amêndoazinha dela, ela não tem espinho que a maioria tem mas tem alguns pés aqui que não tem espinho, eu quando era criança eu vinha catar isso aqui e quebrava ela seca, pra comer a amêndoazinha que tem dentro aqui ó essa lagarta aqui aqui ó aqui ó mostra ela pegue melhor aqui ó, lagarta mas tá acabando com a folha da favela e da quixabeira na nossa região que é um alimento pros animais, né na época que ela começa a cair a folha favela e a quixabeira engorda o bode, a ovelha, ficam tudo é um refrigerio que a gente tem pra época da seca só que a lagarta tá dizimando a folha os mais velhos diziam que na época que atacava essa lagarta era um ano de muito verde ia chover pra nascer outra folha nova por cima dessa após essa essa aqui a lagarta come agora ela limpa o ramo, tá vendo ó ela tá florando já tem algumas com as com as amêndoazinhas essa aqui porque não tem o espinho no que a gente chama na favela eu acredito que essa lagarta não seja venenosa agora ela tem muitas cores quem se alimenta bastante delas aqui é a siriema e os patos eu vejo muito aí dentro dessa arcada pato e a siriema se alimentando galinha sei que elas estão deixando as faveliras sem folha esse pé porque não tem muita lagarta mas já ó lá em cima olha o tanto que tem ali ó deixa eu dar um zoom olha o tanto de lagarta no talo ali ó mostra a conta do meu dedo olha o tanto ali ó tem regiões aqui perto da gente e tem ela de várias cores eu acredito que você já vai mudando de acordo com a idade aqui ó aqui ó então eu dagegen e eu vio aqui ó né aqui ó aqui ó toma aqui ó daqui ó aqui ó vre pronto aqui ó vre e agora no resto do ramo a favela tem espinho ela tem agora essa daqui tem alguns pés aqui no meu cercado aqui o bago como a gente chama não tem espinho aqui ó ó essa daqui já tem espinho ela já já tem espinho no bago dela aqui nessa parte externa da amêndoa que ela tem dentro que é a semente dela sei que tem pé de favela aqui que ela já tá deixando sem folha eu tive notícia aqui na região da gente aqui de Juazeiro em algumas comunidades que a lagarta já dizimou a folha toda tem menores lagarta menor mas ela é da mesma espécie que é o pet favela para quem não conhece ela tem um látex ela parece uma cola parece uma borracha ela tem um látex nessa espinho dela dói bastante quando a gente toma que ele é tipo uma agulha ele tem um furo sai esse látex e entra se a gente pressionar dói bastante que ele entra para a pele e fica inflamado dói muito mas para quem foi criado no nordeste principalmente sabe o que é isso aqui que está aqui mostrando a favela eu quando era menino vim para ver cercados aqui catar os que a amêndoa dela que é o bago aí você quebrava tirava a massa interna o amêndoa zinha muito bom aqui é o tamanho da lagarta lá que ela comendo ó tá vendo e aí e aí e aí e comendo a floração da favela ela não só come a folha ficar se vê como ela taca a floração e aí oi e e aí oi e e e aí 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 E a natureza a gente não pode nem interferir né E nem tem como Porque é muito espalhada Muita magarta E muitas árvores Então nem como interferir É só esperar para seguir o ciclo normal da natureza Pode ser algum desequilíbrio ambiental Mas eu acho muito difícil Isso aqui sempre existiu Aqui é lá Quero agradecer a todos que estão se inscrevendo Agradecer aí por Já passar os mil inscritos No nosso canal Então agradecer a todos Quem gostar dos meus vídeos Que se inscrevam Que a gente fortalecer e cada vez mais Mostrar mais Coisa do interior Da área rural Valeu meu povo Aspô padding Vamos lá Vamos 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 E aí Vamos